Olá, eu hoje estou aqui para falar sobre o gengibre. O gengibre é uma planta originária da China. Ele é muito usado na culinária oriental e na medicina oriental também. É uma raiz que tem um sabor muito picante, ligeiramente doce e bem refrescante. O gengibre tem diversos benefícios para a nossa saúde. Ajuda no processo de digestão, tem ação antisséptica, bactericida, anti-inflamatória, é desintoxicante. Mas é pela sua ação termogênica que ajuda a acelerar o metabolismo e a queimar mais gordura que ele ganhou muita fama nas academias. Graças a seu poder anti-inflamatório e analgésico, o gengibre é recomendado no tratamento natural das artroses, fibromialgia e das dores musculares. A sua ação anti-inflamatória também ajuda muito nas inflamações de garganta, ajuda no processo das tosses, bronquite, nas ruquidão. É muito indicado para o pessoal que trabalha com a voz, para os cantores, professores, palestrantes. O gengibre é muito eficaz para tratar a má digestão. Gases, enjoo, indicado para quem enjoa muito nas viagens de carro, de avião. Ou então para quem faz muita náusea, principalmente para quem está fazendo tratamento quimioterápico. Ele é um excelente protetor estomacal. É indicado consumir o gengibre antes de ingerir a bebida alcoólica. O gengibre ajuda também a combater o mau hálito. O gengibre ele aquece. O chá do gengibre é recomendado para pessoas que vivem em locais frios e que sentem muito frio, porque ele realmente aquece bem. Ele é termogênico e ele acelera o metabolismo. O uso do gengibre pode aumentar o gasto calórico. Ele ajuda muito na queima de gordura. Quem está fazendo dieta deve acrescentar o gengibre nas suas refeições. Mas não é para fazer o uso do gengibre e ficar sentada no sofá, não. Tem que ajudar. Para emagrecer, temos que diminuir a ingesta de alimento e fazer uma atividade física. E aí inclui o gengibre para dar uma potencializada no emagrecimento. O gengibre também ajuda a aumentar o libido. Ele é um afrodisíaco e é muito recomendado para mulheres que estão no período da menopausa. O gengibre pode ser encontrado em diversas formas. Raiz crua, em pó, em grãos ressecados, em óleos essenciais. Como usar? Você pode usar em chá, nos temperos, nos sucos, nas vitaminas, em balas. Tem gengibres em grãos para mastigar. E os óleos essenciais é muito bom para fazer as massagens musculares. O recomendado é usar de 2 a 4 gramas de gengibre ao dia. E isso é mais ou menos equivalente a 2 colheres de café ao dia ou 2 pedaços de 2 centímetros da raiz. O gengibre só pode e deve ser usado em criança e gestante com orientação médica. É muito importante entender que não é a quantidade que vai fazer o efeito, e sim a continuidade do uso. Não adianta nada você usar uma quantidade grande num dia e passar uma semana inteira sem usar. Todo e qualquer tratamento só tem uma boa resposta com a continuidade, com a assiduidade do uso. Então, essa é a minha dica de hoje. Se você quer dar uma potencializada na sua dieta, inclua o gengibre. Eu fico por aqui. Se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada.